Gaete, conta pra gente o que é que o Boca a Boca traz agora. Ah sim, o Boca a Boca vai trazer uma matéria sobre a inauguração da melhor loja que vende lingerie. Que vende acessórios, como eu posso dizer assim, acessórios mais 18, né? É, de palavras maiores de 18 anos. A gente vai conferir aí como é que foi a inauguração da loja Romance Favorita. Que ontem estivemos com um link ao vivo, direto da loja, com o repórter Júnior Medeiros, que disse que Mônica tem uma sala privilégia só para os produtos íntimos. Tem assim um corredor, gente, eu fui lá também, vasto. Cada corredor vai por peças, tamanhos, oportunidade de você investir e o melhor de tudo. Não precisa ter, ah, eu vou levar mil reais pra fazer compra, 500 reais pra fazer compra. Não, você vai investir, vai consignar, tem até 40 dias pra prestar contas. Vai lá. Teresina conta agora com um novo espaço pra mulher empreendedora. Por isso eu falo aqui direto da nova loja favorita. Helena, como é que você faz primeiro pra se tornar uma revendedora Romance? Boa tarde. Muito simples, tá? Primeiro lugar, você precisa encontrar um dos nossos distribuidores ou distribuidoras autorizadas, tá? E fazer o seu cadastro. O cadastro é só RG, CPF, comprovante de residência, viu como é simples? E pronto. Fez o seu cadastro, você já vai pegar a sua mercadoria da Romance, que é consignada. Quer dizer que você só vai pagar pelo que conseguir vender, tá? No prazo que a distribuidora te der, que é de 40 dias pra ela fazer o acerto da sacola. A partir do momento que ela se cadastra e pega ali. Então, só vai pagar pelo que vende, o que não vende pode devolver. Então, olha que legal. Não paga pra se cadastrar e ainda pode devolver o que não vender. A gente tá falando de peças de qualidade, tá? E de peças que veste toda a família, que vai desde cueca pro maridão, pro filho, calcinha infantil, calcinhas pra senhora, de todo jeito, lingerie. Tem moda fitness, gente. Nossa moda fitness, ela é fabricada por nós mesmos, a fabricação própria, tá? Então, assim, são peças de qualidade. Eu sei que a gente tem um ano e meio só aqui no Piauí, mas nós já temos quase 3 mil empreendedoras. E quem já conhece, quem já usou, quem já comprou e que já revendeu o romance, sabe do que eu tô falando, que são peças lindas e que tem muita qualidade. Olha aí, que bacana. O gás tá dizendo assim, muito não pode ser. Tá linda a loja. Gente, coisas lá com preço de R$ 9,99, sabe? Tudo, já quero. É, pijamas, coisa mais linda. Então, assim, a loja de romance favorita fica em Teresina, na rua Joaquim Pires, no Diceu, tá certo? Fica logo em frente ali o cantinho doce do Diceu, próximo a Magazine Luiza, tá bom? Então, em frente, inclusive, a loja de imóveis Liliane, super fácil. Olha aí, Aliette, você que mora aí no Diceu, minha costureira maravilhosa, que tem esse look aqui, incrível. Você gostou do meu look? Adorei, simplesmente. Então, você, Aliette, tá produzindo looks a todo vapor aí, inclusive já pro período junino, né? Amanhã eu vou tá fazendo mais uma gravação junina, só quero lhe dizer isso, viu, Aliette? E aí ela já sabe o recado, né? E aí vai ser 4 horas a gravação. E aí eu quero dizer pra vocês isso, que não deixe a oportunidade escapar, porque você tem a sua vantagem de consignar, o que facilita muito a nossa vida, né?